Isso é João Lima Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era o amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho E fiquei naquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, te ligando Morrendo de vontade Apoio é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não É hit que fala, né? Me enganei, mas é isso mesmo Pensei que era o amor verdadeiro Viajei na flor e era espinho E fiquei naquele modelinho Achou que eu ia ficar chorando Me passando, te ligando Morrendo de vontade Apoio é grave Ninguém nunca morreu de saudade Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Palmas pra você que me fez chorar Hoje eu posso ver que tu não vale nada Servi pra você como diversão Mas valeu aí parceira, tem nenhuma não Eu posso ver que tu não vale nada Salve pra você que tu não aconteceu Eu posso ver que tu não heres